Música São aproximadamente 30 quilômetros que separam o centro de Altamira até o local que escolhemos para você conhecer hoje. Gente, nós estamos dando início a uma viagem sensacional onde você vai ter os melhores cenários. Olha só, Vitor já está pronto, Márcio também. Essa é a equipe que vai mostrar para você um dos melhores lugares para se conhecer em Altamira. Então você fica aí porque vai ter belas imagens com certeza nessa reportagem especial. Acompanhe a gente. A viagem que teria tudo para ser longa diminui a distância no meio do caminho com imagens que só a nossa região possui. Saindo do centro de Altamira, pegamos logo a estrada. Boa parte dela com asfalto, mas ainda assim segue a sugestão. Siga devagar contemplando as belezas do Xingu. A principal via de acesso é bastante conhecida. A estrada que nos leva à comunidade princesa do Xingu, uma pacata vila onde o sossego habita. A partir daí contamos alguns minutinhos com um trajeto de muita aventura pela frente. Vale ressaltar a atenção que o motorista deve ter. Alguns trechos são estreitos. Logo vemos uma placa que sinaliza que estamos perto. E não é que estamos mesmo? Chegamos ao balneário conhecido como Lagoa Azul. Um lugar encantador que fica escondidinho no meio da Amazônia. Lugar que Caio conhece muito bem. O Caio é um dos frequentadores que já está acostumado a vir nesse espaço, né? Tu indica pra muita gente? Ah, eu indico bastante. Aqui é um lugar que a gente já frequenta, eu pelo menos, há mais de 20 anos. E essa paz, essa tranquilidade, a natureza, né, cara? Agora, Caio, tu, além de vir frequentar aqui todo esse tempo, tu traz também aí os amigos pra estarem curtindo junto contigo. É, cada vez mais eu tento divulgar essa beleza que a gente tem aqui pertinho de Altamira, né? E convido os amigos e toda vez que eu convido, sempre tá assim, lotado de gente. Isso é bom, né, pra nós. E então apresentamos a vocês a Lagoa Azul. A água benipinha é um lugar perfeito também para as crianças se divertirem com tranquilidade. A Fernanda gosta das companhias. Cadê os teus paladinhos? Gabriela, Rafaela, o Jojo e só. E aquelas duas olhinhas. Água gelada? Sim, muito. Mas dá pra aguentar? Dá. Gabriela também aproveita o espaço. Veio com a família. Veio mais com a família. Após 30 quilômetros de viagem do centro de Altamira, nós chegamos na Lagoa Azul, um espaço de diversão para adultos e, é claro, pra criançada. Esse cenário faz parte dos encantos do Xingu, uma região com alto potencial turístico, com espaços naturais que nos mantêm em conexão com a natureza. Refúgio da correria dos dias de trabalho e uma ótima opção para fazer belíssimas imagens para guardar de recordação. Música 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 Legenda Adriana Zanotto